Fala galera, meu nome é Victoria Buquerque, tenho 20 anos e adivinha qual é a minha paixão? Aceitou quem disse futebol? Hoje eu estou aqui na Seleção Brasileira em São Paulo, representando não só a Seleção Brasileira, mas também a minha equipe, que é o ICESP Brasil. Hoje eu curso fisioterapia com bolso integral, tenho muito a agradecer a essa equipe maravilhosa, e me diz você, qual é a sua paixão? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho